Música Sobe o número de casos confirmados de coronavírus em Novo Hamburgo. Campanha de vacinação contra a gripe já recebe novas doses da vacina. E mais, o governador Eduardo Leite disse que não tem como adiar o pagamento do IPVA 2020. Essas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, um jeito Novo Hamburgo de ser. E central de alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite e sejam bem-vindos ao Vale News de hoje. Eu sou Jordana Eult e te faço companhia até as 21 horas aqui na Vale TV. E a gente começa falando sobre o pagamento da parcela do IPVA. O governador Eduardo Leite realizou uma live ontem sobre atualizações do enfrentamento do coronavírus no Estado. Ele falou então também que não tem como adiar o pagamento da parcela do IPVA 2020. Sobre a questão do IPVA, mas é impossível para o Estado alterar o calendário do pagamento do IPVA neste momento. Vamos lembrar que no final do ano passado, ainda por conta das dificuldades fiscais que o governo tem, já anteriores à questão do coronavírus, o governo chegou a aventar a possibilidade de antecipar a data da quitação do IPVA em cota única para o mês de janeiro. Talvez vocês lembrem disso quando lá no período de novembro do ano passado houve uma polêmica porque o Estado do Rio Grande do Sul, o governo, chegou a considerar a hipótese de trazermos então para a quitação em cota única para o mês de janeiro, como acontece em outros estados da região sul e sudeste, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, que fazem esse vencimento no mês de janeiro. Dada aquela repercussão negativa, nós voltamos atrás, tivemos o estabelecimento da cota única com o vencimento em abril e chegamos a abril com mais da metade dos contribuintes, dos pagantes, proprietários de veículos, pagantes de IPVA, já tendo quitado as suas parcelas. Então, a maior parte dos proprietários de veículos já fez o pagamento no início do mês de abril, a gente já teve aí duas placas, os finais das placas, já também com pagamentos efetuados e cerca de 550 milhões de reais disso que vai ser arrecadado no pagamento do IPVA, sequer fica nos cofres do Estado, vai para as prefeituras, são os municípios que são partícipes de metade da arrecadação do IPVA. Então, qualquer movimento em relação ao IPVA, em primeiro lugar, demandaria uma lei, em segundo lugar, geraria uma distorção daqueles que fizeram o pagamento obedecendo uma regra e uma mudança de regra no meio do caminho para os que não tivessem feito ainda o pagamento e tiraria recursos de outro ente federativo que são os municípios. Então, seria abanar parcialmente com chapéu alheio, com uma queda de arrecadação que interferiria na arrecadação dos municípios que também precisam, assim como o Estado, neste momento de forte demanda para os serviços de saúde, deste recurso para a prestação mínima de serviços que são essenciais para a população. Então, eu sei que não é uma medida simpática manter o pagamento do IPVA nas datas previstas, mas o Estado também não tem condição de fazer alteração por segmentos. Por exemplo, a gente sabe que quem trabalha com veículos de aplicativo, transporte privado, fretamento de transporte escolar, entre outros, tem esta queda de receita agora, mas o Estado não tem, é ilegal, não tem como fazer benefício para especificamente um segmento da sociedade. Se fosse para fazer, teria que fazer para todos e para todos se torna impossível. E lembro aqui que o governo federal, infelizmente, nos anúncios que fez até aqui, não teve nenhum anúncio que impactasse robustamente nas receitas do Estado do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, teve nas receitas do Estado de São Paulo, que deixa de pagar a dívida com a União, e com isso tem 1 bilhão e 200 milhões de reais a menos de despesa do Estado, quando o Estado do Rio Grande do Sul já não paga a dívida com a União por força de uma liminar. Então, esta mesma medida tem impacto zero nas nossas contas. A jornalista Aline Pires, que está apresentando o boletim do coronavírus aqui de Novo Hamburgo e agora está apresentando diretamente da sua casa, falou ontem sobre os dados do coronavírus do último final de semana aqui na cidade. São 20 casos confirmados e dois óbitos até o momento. Teve cinco casos novos confirmados ontem, hoje uma mulher de 44 anos. O segundo óbito confirmado relacionado ao Covid-19 em Novo Hamburgo ocorreu no último sábado, dia 4. Uma mulher de 73 anos que iniciou com sintomas provocados pelo coronavírus no dia 30 de março. Ela teve febre, dispneia e desconforto respiratório. Estava internada no Hospital Municipal, na ala reservada para pacientes da Covid-19. Essa senhora residia em uma instituição de longa permanência, um lar para idosos e todos os demais residentes já foram examinados, eles estão sendo acompanhados, monitorados e não apresentam sintomas. A Vigilância em Saúde está monitorando. A gente lamenta profundamente essa perda, nossos sentimentos aos familiares. Bom, então vamos agora atualizar os resultados dos exames realizados em moradores de Novo Hamburgo enviados pelo Laboratório do Estado e pelo Laboratório também da Universidade Fevale nesta segunda-feira, dia 6 de abril. Então aqui a gente tem 147 exames realizados entre moradores de Novo Hamburgo, 89 resultados negativos para a Covid-19. 20 foram confirmados, como a gente colocou no início, incluindo dois óbitos. 33 aguardam o resultado ainda. Importante ressaltar que, por determinação do governo do Estado, o Laboratório Central só está realizando exames em pacientes que apresentam sintomas graves de pacientes internados nos hospitais, da rede pública e da rede privada. Já o centro de triagem, montado ali ao lado do Hospital Municipal, desde o dia 20 de março, registrou os seguintes atendimentos. Até as 5 horas de hoje, desta segunda-feira, dia 6, foram 325 hamburguenses recepcionados, 237 estão em isolamento domiciliar, 3 em observação no local, 10 internados no momento, sendo que 5 deles estão na UTI. E temos também um bebezinho, um paciente, ainda na UTI neonatal do hospital. Lembrando, pessoal, que o centro de triagem, montado aqui ao lado do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, é um espaço exclusivamente para atender hamburguenses, que são encaminhados pelas unidades de saúde do município. Então, quando eles apresentam sintomas que são encaminhados ao centro de triagem, já são tratados como se tivessem preventivamente, são tratados preventivamente como se tivessem infeccionados já, infectados pelo coronavírus. É uma medida já de prevenção, de antecipação a eventuais problemas. Bom, e agora eu gostaria de encerrar com uma notícia boa, em meio a toda essa situação. A gente está, o município, está fazendo uma campanha. Nesse momento em que muitas famílias hamburguenses necessitam de apoio, de ajuda, o município está organizando uma campanha para a doação de cestas básicas. Você pode doar cestas básicas ou alimentos não perecíveis, além de máscaras, travesseiros, lençóis, aventais impermeáveis, camas e colchões hospitalares, lá no centro de doações da FENAC. É o momento de a gente se unir. O hamburguense já provou em várias situações, em vários momentos, que é solidário. E quando o assunto é ajudar a gente, o hamburguense sabe fazer isso muito bem. Então, essa é mais uma oportunidade, de dar as mãos, virtualmente, unir os sentimentos em torno de pessoas que precisam da nossa ajuda. A Novo Hamburgo acabou de fazer aniversário, ontem, dia 5, 93 anos da cidade. E o presente que a gente pode dar é esse, olhar com um pouco mais de atenção para essas pessoas que precisam de ajuda nesse momento tão delicado. Então, participe, faça sua doação ali na rua Araxá, número 505, do meio-dia às 6 da tarde. Tem uma equipe lá esperando as doações para a nossa cidade. Muito obrigada pela atenção até aqui. Amanhã a gente volta com mais informações, mais atualizações sobre a Covid-19 em Novo Hamburgo. Lembrando que esse é o boletim de ontem. Os boletins são diários e o de hoje já deve estar disponível no momento em que o jornal está indo ao ar. Então, vale a pena conferir lá na página da Prefeitura aqui de Novo Hamburgo. E a campanha da vacinação está de volta. O Estado recebeu novas doses da vacinação. Em Novo Hamburgo tem novidades. Na quarta-feira, amanhã, então, a vacinação funcionará no sistema de drive-thru na FENAC, das 9 às 15 horas, sem fechar ao meio-dia. E hoje, terça-feira, iniciou a campanha nas unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família e na casa da vacina aqui de Novo Hamburgo. Então, os idosos, por favor, vão se vacinar amanhã. Ou depois de amanhã, né? A campanha ainda segue por um bom tempo. E o secretário de Vigilância e Saúde, Wanderson de Oliveira, lembrou da importância das medidas de distanciamento para organizar o sistema de saúde e prepará-lo assim para enfrentar de vez essa pandemia do coronavírus. As medidas de distanciamento social são fundamentais para que o sistema de saúde se organize. O distanciamento social não é para impedir a transmissão. Equivoca-se quem acha que seja para isso. Distanciamento social, o paciente é o sistema de saúde, não é a pessoa. A gente vai continuar tendo surtos agregados de casos localizados em algumas unidades. Agora, fazer uma transição direta sem termos os condicionantes de saúde, quais são? Equipamentos de proteção individual, como você mesmo está usando. Termos respiradores mecânicos e termos testes laboratoriais e leitos em quantitativo suficiente é temerário. Então, eu acredito que os estados e municípios, acredito não, tenho convicção que os estados e municípios estão fazendo todo o esforço possível para garantir este quantitativo. A Prefeitura de Porto Alegre divulgou um vídeo pedindo que os porto-alegrenses fiquem em casa. Mas vale para nós também, afinal de contas, a gente destrutura das belezas e de muitos serviços da capital. Então, vamos vencer o coronavírus e logo estaremos nas ruas para viver Porto Alegre. Queremos falar contigo, Porto Alegrense. Tu que nasceu ou escolheu a capital para viver, que curte o pôr do sol na nossa orla, aproveita os parques e praças, caminha pelas ruas do Centro Histórico, do Moinhos ou da Restinga, que trabalha, que se cuida e que ama nossa cidade, continue em casa. Vamos vencer o coronavírus e logo estaremos nas ruas para viver Porto Alegre. Coronavírus não é coisa só de gente grande não, viu? Vamos ver agora o recado muito especial da criançada de Campo Bom, que já sabe da importância dos cuidados da prevenção do vírus. Oi, gente! O coronavírus é uma coisa séria! Ele faz mal para a saúde, fique em casa! Lavar bem as mãos, com água e sabão e uma dica muito importante, fique em casa! Eu quero que vocês fiquem em casa! Se protejam do coronavírus, fiquem em casa! 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 O coronavírus é coisa séria! Ele faz mal para as pessoas! Fiquem em casa! O recado está dado! Fiquem em casa! Vamos a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer! Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo. E vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho. Não só dos nossos clientes, como dos nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Estamos de volta do nosso intervalo. Eu acho que já deu tempo de lavar a mão, de passar álcool gel e ainda de sobra pegar o cafezinho e sentar na frente da TV, porque agora a gente vai falar de uma coisa muito importante. Devido a essa pandemia do coronavírus, algumas ações em prol da pequena Lívia que tem AMI, atrofia muscular espinhal e precisa de 9 milhões de reais para o seu tratamento, foram canceladas ou adiadas. Mas o tratamento não pode esperar. A família e todos os colaboradores estão numa corrida contra o tempo. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e fará toda a diferença na vida da pequena. Agora a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho da rotina da nossa guerreira. A Lívia foi diagnosticada aos 4 meses com atrofia muscular espinhal e a atrofia, que é mais conhecida como AMI, é uma doença neurodegenerativa e ela se dá pelo enfraquecimento dos músculos. O diagnóstico da Lívia foi muito difícil para a gente, porque de repente os médicos começaram a colocar uma expectativa de vida da nossa filha, de no máximo dois anos. Então tá aí as redes sociais da Pequena Lívia. Quem puder ajudar, toda ajuda, com certeza, será muito bem-vinda. E a solidariedade é o combustível que faz o mundo andar. E não tá faltando gás. A Voo de 99, um transporte de aplicativo na manhã de segunda-feira de ontem, doou e realizou a primeira corrida das 20 mil que serão doadas para vacinar idosos em casas em Porto Alegre. Então acompanha como foi o vídeo do primeiro dia de vacinação. Essa parceria é para todas as unidades, todas as gerências distritais, as oito regiões da cidade estão recebendo esses códigos. E cada equipe de cada unidade de saúde sabe quais são os seus idosos mais vulneráveis e vão direcionar a utilização desse recurso para aqueles que realmente não tem condições de vir ou precisam mesmo ficar em casa. Que legal, hein? Que bela atitude da 99. E o distanciamento social é fundamental para combater o coronavírus. Mas você não pode esquecer de cuidar da sua saúde. Tenha uma alimentação saudável e pratique atividade física, mesmo estando em casa. Confira algumas dicas do Minuto da Saúde do Ministério da Saúde. Ficar em casa é uma arma poderosa contra o coronavírus. Disso todo mundo sabe. E para um isolamento social saudável, o Minuto Saúde veio ajudar. Isolamento social não significa descuidar da saúde. Você está em casa justamente por ela. E para mantê-la em dia, hidrate-se. Um corpo hidratado está pronto para qualquer combate. Alimente-se bem. Aproveite o tempo extra para cozinhar. Pratique atividade física. Não fique só no sofá ou na cama, não. Pule corda, faça alongamento abdominal. Mantenha as mãos limpas. Láve-as com água e sabão várias vezes ao dia. E se estiver trabalhando, faça pausas. O descanso revigora. E não menos importante, procure formas de se distrair. Coloque aquela série em dia. Assista novamente seus filmes preferidos. Os jogos de tabuleiro podem fazer a alegria da família. Seguindo essas dicas, este período de isolamento vai passar rápido. E você estará contribuindo para acabar com a transmissão do coronavírus. Então fica a dica. Fiquem em casa, com saúde. Tchau. Até o próximo Minuto Saúde. O pessoal de Canoas agora tem um recado super importante sobre o uso de máscaras. Que a gente sabe já que é um meio a mais de se prevenir contra o contágio do coronavírus. O objetivo do vídeo é ajudar a proteger, é conscientizar as pessoas. Um simples gesto que pode salvar muitas vidas. Eu estou aqui para dar um recadinho para vocês com esta pandemia que está acontecendo em nosso país. Está aí o coronavírus mostrando para o mundo, para o planeta, que pequenos gestos podem salvar a vida. Mas tem um gesto que pouco se fala, mas que está salvando a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Estudos em diversos países mostram que cobrir o rosto reduz a chance de contágio. O uso da máscara é uma cultura que alguns países adotaram maciçamente. No Japão, por exemplo, houve em torno de 70 mortes no país inteiro. Isso mesmo, 70 mortes no Japão inteiro. E não precisa ser essa máscara que os médicos usam. Máscaras feitas em casa, com sobras de pano e com camisetas velhas, já protege, mesmo que parcialmente. O uso da máscara impede que gotículas de saliva e do nariz pingam e saiam na nossa boca e pingam em outras pessoas. Por isso que ela impede o contágio. E vamos combinar, né? Usar máscara sempre é uma proteção. E é uma proteção para ti, né? Quando estiver conversando com outras pessoas. E é uma proteção também para as outras pessoas, se por acaso você estiver infectado e talvez nem saiba. Vamos nos proteger e proteger quem a gente ama. A importância que tem é enorme, é muito grande. Isso não quer dizer que podemos sair às ruas. Pelo contrário, o isolamento é ainda mais fundamental agora, que se aproxima o pior momento da doença. Vamos usar máscara, prevenir de trazer paquitéria, águero, que tu leve uma doença para dentro de casa, teu pai, tua mãe, teu tio, teu irmão. Vamos dar um exemplo de como um gesto simples pode salvar vidas. Canoas, use máscara. Eu e minha filha, se tiver que sair de casa, usaremos máscara. Não saia de casa. E caso precise sair, use máscara. Passando para dizer, fique em casa e se tiver que sair, use máscara. Caso você tenha que sair de casa, use máscara. Vamos dar um exemplo ao mundo de como um gesto simples pode salvar vidas. Caso tenha que sair de casa, use máscara. Vamos dar um exemplo ao mundo. Se precisarem sair para a rua, usem máscara. Canoas, usem máscara. Caso tenha que sair de casa, use máscara. Se por acaso tiver que sair de casa, use máscara. Canoas, use máscara. Vamos enfrentar essa junta, hein, galera. Use máscara. Canoas, use máscara. Canoas, use máscara. Canoas, use máscara. Vamos adotar essa postura? É por bem de todos nós. Conheça agora o Hospital de Campanha, montado ao lado do Hospital Nossa Senhora das Graças. Nesta estrutura foram montados 23 leitos e uma UTI. Canoas está trabalhando dia e noite para atender de melhor forma possível os pacientes com o novo coronavírus na cidade. Ao todo, Canoas possui 932 leitos para atender os futuros e atuais casos de Covid-19 na cidade. Pessoal, nós estamos aqui na estrutura montada, no Hospital de Campanha, montado aqui junto ao Nossa Senhora das Graças. Aqui são 23 leitos e uma UTI. Essa estrutura toda aqui, ela é para atendimento exclusivo do coronavírus. Nós estamos preparando aqui um hospital de campanha, com o intuito de nós livrarmos o Hospital Nossa Senhora das Graças ao atendimento do coronavírus e aqui fazer o atendimento. Aqui é feita a primeira triagem, as pessoas que estão com aqueles primeiros sintomas, agravando os sintomas, elas são dirigidas então para o Hospital Universitário. A CIDADE NO BRASIL A campanha Hashtag Uma Mão Lava Outra está unindo diversos artistas com um só objetivo. Alertar a todos que o coronavírus é sim um vírus muito perigoso e que devemos nos prevenir ficando em casa se possível. Então vamos acompanhar o recado desses grandes artistas. Queridos amigos aqui, Daniel Torres, eu queria fazer um pedido muito especial a cada um de vocês. Lave as mãos, se possível, use o álcool em gel na entrada e na saída da sua casa, na chegada do seu trabalho, de onde for. Cada um fique na sua casa e principalmente que acolhe seus familiares com muito carinho. Não precisa estocar comida, não precisa brigar na fila, não precisa arrancar álcool ou gel da mão do outro. Fazer o máximo possível no exercício de compaixão, de solidariedade, de cidadania. Faça a sua parte para que a gente possa conter e frear a contaminação do vírus. Uma mão lava a outra, a gente em casa, cuidando da saúde, de quem a gente gosta e de todos. Tem que se proteger e principalmente proteger aqueles que são mais frágeis do que nós. O principal é manter-se em casa, isolados, diminuindo o risco de contágio. Evitem mesmo aglomerações, contato social, lavem as mãos muitas vezes por dia. E assim a gente pode evitar uma contaminação e um repasse desse negócio. E o lance é a gente cuidar da gente para poder cuidar dos outros. A gente tem que sair muito melhor dessa crise do que quando a gente entrou. Solidariedade é fundamental nesse momento, aqui no nosso Rio Grande do Júlio, especialmente. Queridos amigas e amigas, nós estamos passando por uma situação muito difícil. Esta enfermidade que assola toda a humanidade. Então agora é momento de pararmos o show, para que logo ali na frente ele possa continuar. Cuidar de nós mesmos, nos recolhermos para cuidar do nosso semelhante. Lavarmos bem as mãos, uma boa prática de higienização, cuidar de toda a precaução, para que justamente nós possamos mais adiante nos abraçar, apertarmos as mãos, cantarmos juntos. Vamos dar as mãos. Uma mão, uma mão lava a outra. Vamos lavar as mãos para cuidar da alma. Música Está aí, hashtag, uma mão lava a outra. E na quarta-feira passada, aconteceu uma serenata no condomínio Recanate, para conectar e divertir em tempos de afastamento social. Foi tão lindo que alguns prédios perceberam a música e participaram espontaneamente. Então, nesta quarta-feira, amanhã, queremos convidar a todos para soarem-se ao coro, enriquecendo ainda mais essa serenata. Então vai ser a serenata do Recanate, amanhã, quarta-feira, às 20 horas. Essa você pode ir para a sacada, janela, que fique mais próxima da música. No Recanate, vai ser voltada, então, a serenata para os fundos, em direção às ruas Tupi e Aimoré, para poder visualizar, assim, melhor os prédios vizinhos. Para mostrar que você está participando, ligue a luz da sacada, lanterna do celular, luzes piscantes, coloridas, o que tiver para ficar bonito. Desta vez, as músicas escolhidas são Tá Escrito, do Grupo Revelação, Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho, Vou Deixar, do Skank e, é claro, o I, no Rio Grandense. E essa semana, iniciamos com a mensagem simpática do cantor Vitor Clay para todos os profissionais da saúde de Novo Hamburgo, divulgada ontem nas redes sociais da nossa querida prefeita. Então a gente fica aqui agradecendo não só o Vitor, mas todos os profissionais da saúde de Novo Hamburgo que estão aí na linha de frente, cuidando de várias vidas, para que a gente possa cuidar das nossas. Oi, gente, Vitor Clay falando aqui, passando para mandar um pouco da minha energia para vocês. Obrigado a todo mundo que está na linha de frente, cuidando da gente, galera do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, um beijo no coração, cidade que eu nasci, cresci, toquei meus primeiros acordes. Obrigado a todos os médicos, enfermeiros, motoristas, porteiros, todo mundo que está na função aí, na linha de frente pela gente. Obrigado de coração, passando minha energia para vocês. e vou cantar um pouquinho da minha música nova para passar uma forma de energia para vocês, beleza? Quero te amar sem medo, sorrir sem saber porquê, o amor é o segredo, que falta a gente entender. Um beijo, gente, muita luz para vocês e muito obrigado. Hoje, dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde e também é o Dia do Jornalista. Os nossos parabéns a esses profissionais. O Vale News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com a Estação Hamburgo de hoje. Se possível, fiquem em casa. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho